Começar a trabalhar, mas já tô cansado, ó. Tô procurando um lugar pra amar a minha rede. Mojo, como é que você tá? Mano, esse cavalo é correio. Toca há cinco anos já, né, mano? Caraca, mano. Toquei no Exalta, não tem solinho pro Guns N' Roses. Dá uma palhinha pra nós aí, então. Eu acho que você vai gostar dessa aqui. Se liga só. Agora entendi porque acabou o Exalta. Eu te procurei. Aê, pai. Quem me acordou? É o Bahia. O rei do Singh. Corre, gangorão. Consegui fugir. Aê, pai. Esse som tá desafinado. Aqui é barril, pai. Que som é o Ex? Que som é o Ex? Eu não consigo parar. O que é que é esse? Então dorme, pai. Então se liga que é quebradeira, pai. O que é que é isso? Sumiu não, pai. Barril. Dorme, pai. Aê. Sua REM.